Uma briga de família nesta madrugada no município de Braço do Norte resultou na morte de um homem. A discussão começou entre a esposa, a filha e o companheiro da mulher. A filha, vendo a mãe apanhar, pegou uma faca de cozinha e partiu para cima do homem. Resultado, uma facada certeira. Segundo informações da polícia, o homem morreu minutos após no local do crime. Infelizmente, mais um fato lastimável. Só que é um caso um pouco diferente do que a gente está acostumado a pegar. Violência doméstica que acabou ocasionando a morte do cidadão. Como envolve menor, é algo que a gente não pode entrar em muitos detalhes, mas, em síntese, a enteada, filha da mulher, acabou intervindo em uma briga entre o casal, o que acabou culminando na morte do autor. O que agredia a mãe naquele momento, aparentemente. Então, toda a história há de ser confirmada. A investigação vai ser realizada. Mas, nesse primeiro momento, o Poder Judiciário realizou a liberação da menor. Por se tratar, nos indícios que existem, de que houve uma legítima defesa. E o processo vai correr. Vai correr, as investigações vão seguir e a gente espera concluir esse caso o mais breve possível. Isso foi por volta de uma da madrugada? Sim, em torno, mais ou menos, de uma da madrugada. Foi acionada a polícia militar pela própria mulher. E, depois disso, conduzidos para a delegacia, mãe e filha e o autor dos fatos, encaminhados ao IML. E, depois disso, conduzidos para a delegacia, mãe e filha e filha e filha. E, depois disso, conduzidos para a delegacia, mãe e filha e filha.